Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog pra vocês E hoje eu já comecei um pouquinho tarde Nós estamos aqui no Assis da Picanha A gente veio comer uma comedia bem caseira, um churrasquinho Gente, tá muito, mas muito quente aqui no Brasil O Leozinho teve doente E foi assim, foi assim um desgaste A gente não conseguiu vlogar Nós não saímos essas duas primeiras semanas pra nada Só aquele passeiozinho que vocês viram lá no primeiro vlog Depois disso nós não saímos Por conta do calor O ar-condicionado, gente, não dá conta de esfriar de jeito nenhum O ar-condicionado do carro Então tá assim, bem puxado Eu vou mostrar como ele tá mimoso Tá nascendo dois dentinhos nele E ele tá muito mimoso Filho, você tá gostando do calor? Tá gostando? Mostra o dentinho Mostra o dentinho pras meninas Mostra, meu filho Cadê o dentinho? Ah, meu dentinho Olha meu dedo, gente E passar um remédio aqui que a minha avó me deu Coisas de bom Aí sujei o dedo Ai, 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 mostra o dentinho Ai, 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 não quero mostrar o dentinho, mãe Ele ficou bom hoje Ontem ele tava bem ruim Só chorava, não conseguia dormir Foi muito desgaste É muito quente, muito calor Ele tá suado O bebê conforto dele, olha Chega tá suado Aqui onde ele fica E isso tava num carro com ar-condicionado, gente E o Luan continua queimado E o Luan continua queimado Olha isso aqui Tá despelando todo, olha Continua queimado Porque eu deixei ele lá na minha mãe Quando eu cheguei ele já tinha encarnado Sem passar protetor solar Né, né Olhem essa tapioca, gente Feita no fomo além Vocês tem noção de como ela tá molinha Olhem com coco, delícia E essas roscas aqui, gente Me lembram muito a infância Muito mesmo Eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem Porque aqui tem muito, muito barulho Mas olhem isso Tudo de gostoso Agora vocês não sabem melhor Eu pedi suco de cajá E o Lael simplesmente amou Tomou assim Eu coloquei assim uns três dedinhos E ele já tomou quase todo Gente, assim Toda a minha dieta vai pro brejo Olha, picanha Macaxeira bem fininha E eu fui indicada Que essa é a melhor macaxeira de Fortaleza Farofa de ovo Linguiça picante E baião de dois, gente Esse baião de dois Vocês só encontram aqui no Ceará Um vinagredizinho Todo mundo azul de fome Tem fome? Muito Tem fome? Eu já Todo mundo com muita fome Agora vejam Vejam que esse menino já conseguiu Olhem isso A gente chegou em casa Vai passar na cara Vai pular Olha isso, gente A gente tentou colocar ele pra dormir Depois que comeu Mas olha o que ele tá aprontando A gente vai ter que abaixar esse bercinho aqui Né, filho? E o ventilador, gente Tem que ficar direto ali Direto Porque é muito, muito quente Né, mamãe? Olha, gente linda Eu vou tirar o cochilo Nós acabamos vindo aqui no Shopping Guatemi Porque o Lael A gente deu canseira Depois que a gente chegou do almoço Não quis dormir de jeito nenhum Aí eu cansei de tentar botar ele pra dormir Passei ele pro meu marido Ficou naquele Passa pra lá Passa pra cá E ele não dormiu de jeito nenhum Então eu cansei disso Não, vamos nos arrumar E vamos dar uma voltinha Agora a gente veio aqui Na verdade Mais pra nos refrescar Porque tá muito, muito quente E a gente vai dar uma olhadinha aqui Nas coisas Como que está Como que está As novidades por aqui Gente, eu tô aqui do lado Nem vou entrar na Arezzo Porque olha só Esse sapato aqui Lá na Bélgica Eu consegui encontrar ele Por 25 euros na promoção De 50 por 25 E olha o absurdo que ele era aqui 239 reais Eu acho isso um absurdo Olha o preço dessa garrafa aqui Que eu queria comprar lá na Bélgica Mas eu não achei Tá por 39,90 Só que eu comprei aquelas Que vocês viram Lá na Action Aquela compridinha assim É, eu vou deixar linkado aqui O vídeo de comprinhas Que eu fiz pra vocês Mas gente, olha o tamanzinho Bem mimosinha Só que eu não gosto de azul, né Vocês lembram Dessa peça aqui Que eu mostrei pra vocês Lá na Action Que custava um e pouco E alguma coisinha Olha o preço que ela tá aqui Isso aqui, gente É no extra Um dos supermercados Mais barato aqui Tá 15,90 Olhem as taças Que tá de 9,99 E eu compro tudo Naquela Naquela lojinha lá De segunda mão Né, naqueles usados Por cêntimos Eu acho que vocês já viram Eu vou deixar também linkar aqui Pra vocês verem esse vlog Gente do céu Toda descabelada A gente passou ali no extra E passemos na verdade Quase todo o tempo lá Agora eu parei pra comer Olha Isso aqui é uma delícia É do Mr. Pretzels É uma delícia Gente do céu Vocês não tem ideia De onde que eu tô Eu tô na feira aqui E eu vim comprar caranguejo Desde que eu saí daí Eu disse que quando eu chegasse aqui A primeira coisa que eu ia fazer Era comprar caranguejo Eu vim semana passada Mas já tinha acabado Então eu voltei aqui Eu vou mostrar pra vocês Que delícia Vocês tem noção Do que que é isso Agora vai dar trabalho Vai dar muito trabalho Mas vai valer a pena Tenho certeza Com leite de coco Vocês não estão entendendo Que calor é esse Gente eu fiz a minha sobrancelha Micropigmentação E tá ardendo um pouquinho Só desse mormaço quente Eu tô rouca ainda Gente olha isso aqui É muito muito quente Sabe Tá assim uns 33 32 graus aqui Mas a sensação térmica Eu acho que tá aí quase 40 A gente toma assim Banho de instante em instante E continua molhado É tipo assim Sair do banho E você se seca E já começa a suar de novo O Leozinho passou esses dias aí Com dor de barriga Não conseguia fazer o número 2 De jeito nenhum Aí eu passei na farmácia Dei um remedinho pra ele Ele conseguiu fazer E hoje ele tá melhorzinho A gente ia pra praia Só que eu vim aqui Comprar os caranguejos Agora eu nem sei Se eu fico em casa Pra fazer os caranguejos Ou se eu vou pra praia Aí olha como que a pessoa tá andando Cabelo todo farafado Eu prendi aqui Porque como eu ia pra praia Eu pensei assim Eu não vou lavar Eu vou só prender Daí eu vou pra praia E quando eu chegar em casa Eu já lavo Pra não ter que lavar duas vezes Mas é Mesmo assim gente A gente lava o cabelo Aí com uma horinha depois Já começa a estar engordurado aqui E eu só ando com ele mais preso Só a noite que eu dou uma soltadinha nele Porque tá muito, muito quente Muito quente Quem acabou de comer mamão Quem foi e veio pra água Tomar banho Tá quentinha Tá cheio de pedaço de mamão na água Né filho? Né filho? É muito bom Mais um dia de vlog pra vocês Gente eu tô gravando já aqui Da Avenida Beira Mar Novamente Tá muito mais Muito barulho aqui A gente veio dar só uma voltinha Pra depois a gente jantar E a gente tá com a fome daquelas E eu tô querendo hoje Comer frutos do mar E o lugar melhor Aqui na Avenida Beira Mar Lá eu não para de olhar Pro brinquedinho ali Olha Olha isso E o brinquedinho lá Olha a cara do meu amor Nós íamos comer frutos do mar E adivinha onde nós íamos parar A gente veio aqui gente É o nome desse local aqui É touché Pra quem é daqui de Fortaleza Ele fica na Avenida Santos Dumont Gente a carne aqui A picanha vem numa pedra Uma delícia É uma delícia Sempre que eu venho em Fortaleza Eu tenho que vir comer aqui Muito barulho Muito barulho Eu tô gravando pra vocês Sem microfone Todos esses vlogs Assim no natural Então vai ficar assim um pouco Sempre com aquele fundinho Então o ambiente é bem agradável Lá eu zinho acabou dormindo Agora a gente vai comer aquela delícia Que barulho esse aqui Mas olhem Só pra vocês terem noção da delícia Como é que é isso aqui gente O Luan dormiu Tive que acordar ele Olha ele tava deitado aqui Todo mundo esperando pra comer Tem fome? Chegamos em casa E adivinhem Esse moço tava dormindo Foi só chegar em casa Acordou Quem deu um cheiro E ficou a marca do batom? Quem foi? Gente então é assim Desse jeito que eu vou finalizar esse vlog Tudo assim Não teve preparação pra nada Como vocês viram Eu não coloquei microfone Então o áudio não ficou muito bom Tava saindo ruídos Mas eu espero que vocês entendam É o que eu tô tendo pra passar pra vocês É muito corrido Eu não tô conseguindo associar Nada que ainda é gravar Direitinho, bonitinho Com o microfone pra vocês Então é isso Espero muito que vocês gostem Fala tchau Tchau Não esqueçam de curtir o vídeo Se inscrever aqui no canal Um enorme beijo E até o próximo vídeo Tchau Olha isso Tchau